Salve rapaziada, muito bem-vindos. Olha só, mano, o que a gente tem aqui de cara, tá? Temos o Pires. E quem assistiu o draft de ontem, tá ligado, porque esse cara aqui aprontou pra caramba, né? Esse cara aqui simplesmente acabou com o meu time. E tem um best aqui já de cara, tem um mestizinho, mas na verdade a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer vocês pela live de ontem. Muito obrigado quem participou. Quem não participou, não tem problema. Teremos outras lives aí com vocês. Tô pensando em montar um calendário de lives aqui pro canal, pelo menos uma vez por semana, tá? É um projeto novo que eu tô planejando, como eu tô falando, e vamos ver se ele sai do papel. Enfim, começar com ele. Já que o cara me incomodou ontem, vou botar o Pires ou o best, vai? Não, vou botar o Pires no time mesmo. Esse cara me incomodou muito, mano. Bom, temos Tots, campeonato alemão aí na roda, né? Vocês viram o draft ontem. Tá cheio de carinha, bom, vamos ver se a gente consegue algum aqui de novo hoje. E outros Tots também pra gente continuar testando. Jairzinho, Foden, vamos de Jairzinho aqui, hein? Dois meio campos centrais pra fazer aquela meiuca boa demais pra gente. Temos o Fred Modric e temos aqui também o Henrican. Cara, vou pegar o Henrican, vai? Mas agora chegou o nosso momento patrocinador. Vocês estão ligados que a Blaze é a grande patrocinadora aqui no canal. Pra quem não conhece a Blaze ainda, gente. É uma plataforma que tem vários jogos onde você pode jogar. Você pode ganhar um dinheirinho, mas lembre-se, você também pode perder, tá? Não ache que é simples e fácil, não. Você pode perder também. E o mais importante, é para maiores de 18 anos. Então, vem comigo que a gente vai jogar um novo jogo. Já até joguei com vocês, mas vamos jogar hoje aqui de novo o Limbo. É o jogo do foguetinho aqui que mais ou menos você tem que acertar o multiplicador. Na verdade, não acertar, mas vocês vão entender melhor agora. Se liga. Ó, eu tô com 7.397 aqui. Então, vamos botar aqui, ó, o multiplicador que eu quero. Um alvo, né, mais ou menos. Vou botar 25. Se ele alcançar 25 ou mais, eu ganho. Se ele não chegar a 25, eu perco, tá? E aí, o que eu gosto de fazer? Eu vou botando 100zinho e vamos vendo. Ó, deu ruim, tá vendo? E cada jogada que eu faço é 100. Então, pode ser que dê ruim? Pode ser que dê ruim, que eu falo pra vocês. Vocês podem ganhar, vocês podem perder. Mas, às vezes eu tenho uma sorte boa nesse jogo, mano. Que dá uma multiplicada, tipo, violenta. 100, tipo, vezes 100. E aí, você recupera e ainda ganha um pouquinho mais. Mas não é sempre, tá? Inclusive, aqui, ó. Uh! Do nada. 1.102? Que isso, mano? Multiplicou 1.102,38. A gente já ganhou mais do que a gente tinha. A gente tava com 7, alguma coisa. Agora, 8.697. Mais de 1.000. Que doideira, mano. Nossa. Vamos ver se eu tenho essa sorte ainda. Então, ó. 25. Vou até aumentar, só pra... Né? Podia ficar assim? Podia. Mas vamos aumentar. Vou botar 28. Minha chance de vencer 3.3%. É baixíssima. Caramba, mano. 1.000%. Pior que vai ser difícil. Pior que vai ser difícil, mano. De novo. Bora, bora. Vai. Dá mais ou mais de 1.000. 38. 38. Ó. Falar bem a real pra vocês. O negócio tá bom demais. Eu vou parar por aqui. A gente começou com 7.300, alguma coisa. E agora a gente tá com 10.797. Multiplicando duas vezes só. O resto a gente perdeu. Mas as duas vezes foram muito boas. Uma de 1.000 e pouco. E outra de 38.16. Vou parar por aqui porque tá ótimo. Se você quiser participar aqui da Blaze. Faça sua conta. É simples e fácil. Pra depositar, inclusive, tem via Pix. Que entra o dinheiro na hora já. Pra você começar a jogar. E o mais da hora, gente. Use o nosso cupom LUC. Porque aí, no seu primeiro depósito. Você tem um super bônus. Beleza? Mais um meio campo central do NIE. Capricha. Uh. Odegar. Odegar. Cara, eu não testei ele ainda. Não que eu lembre, né? Ele tem 5 de fintas. Dedicação alta no ataque. Ele joga de meio campo ofensivo também. Tem um ritmo até que interessante. Um passe muito bom. E a condução excelente. A finalização também é boa. Vamos testar o Odegar aí, cara. E agora a gente precisava de 3 zagueiros bons. Tá. Não foi o melhor início de todos. Na zaga. Mas não tem problema. Vamos dar um jeito aqui. Temos o coreano. Eu acho que eu vou pegar o coreano aqui de início. Tem também o tuta, mano. Eu vou de coreano. Teve um draft aí que eu montei que veio uma zaga monstruosa. Queria ter aquela sorte de novo, mano. Nossa, foi incrível. Vou vender, vem. Quem vai fechar agora o trio de zagueiros? Uh. Rubem Dias. Tots. Tots é... Mano, alegria de viver, Tots. Não tem jeito. Olha aí, mano. O ritmo... Essa cartinha aqui dispensa os comentários, né? Eu não sei se eu já tinha tirado o Rubem Dias. Eu acho que não, cara. 97 de físico e 97 de defesa. Meu pai amado, mano. Se ele fosse um pouquinho mais rápido mesmo, aí esquece. Vamos lá. Ala pela direita. Frimpong. Como no ala pela esquerda. Sempre quando vem alas, eu sempre falo pra vocês, né? Geralmente não vem os caras muito bons, né? Porque não tem muito jogador nessa posição. Frankovski ou Tagliafico? Deixa eu ver o Tagliafico. Dedicação na defesa é alta dele. E o Frankovski? Média e alta no ataque. Mas eu acho que eu vou ficar com o Frankovski. E vamos fechar agora com o nosso grande goleiro. Assim eu espero. Que não foi tão grande assim. Vai ser o... Saí. Ok. Temos peças interessantes aqui no time titular. Mas precisamos melhorar muito. E vamos pedir pro banco de reserva nos ajudar. Começando já com o Cobel. Aí, ó. Mais um Totes do Campeonato Alemão aparecendo aqui. Tá? Na verdade, no draft hoje é o primeiro do Campeonato Alemão. Mas no draft passado a gente teve Delete. A gente teve o Davis. Que são incríveis. Ih. Ih. Quem apareceu de novo esquece. O homem é uma máquina. O homem é simplesmente destruidor. Davis. Tem também um zagueirão. Cara, é pior que eu precisava de um zagueiro bom, tá? Mas vou botar o Davis. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai voar lá pelo aquele lado. E eu preciso de um atacante também. Só pra lembrar todo mundo. Aqui eu vou pegar o Castanho mesmo. Ó. A gente tem que tirar aquele argentino de lá, cara. Puts. Agora deu ruim aqui, mano. Peguei uma sequência meio braba. De jogador ruim. Boa. Deu uma salvadinha. O Kimmich faz lateral direito. Ah, boa. Vai jogar improvisado ali mesmo. Não tem jeito, cara. Esse Martinelli aqui também voa, tá? Joga de ponto esquerdo. Eu acho que eu preferi ali que o Pires lá, cara. Falar bem a real pra vocês. Eu vou de Martinelli. Eu vou de Martinelli. Esse lado aqui vai estar embaçado com o Davis e Martinelli, mano. Opa. Era isso que eu tava precisando. Atacante. Temos Puskas e Deupiero, tá? Deupiero. Tem outra cartinha melhor dele que aparece, né? Eu vou de Puskas. Puskas vai ser o nosso atacante por enquanto. E aí o argentino vaza. Até que a gente tá com um time bom. Se aparecesse mais um lateral direito ali e um zagueiro melhor, eu acho que incorporava melhor o time. Tá? Então vamos lá. Reta final. Reta final. Bora, Dunier. Cruyff. Oh, que cartinha maluca é essa, mano? Nossa, essa aqui. Da Sudamericana. Nossa Senhora, velho. Não tinha visto ainda. Tem o Casemiro aqui. Joga só de volante. Mas a gente tá bem de meio campo central, na real. E temos o Cruyff. E temos o Dempsey. Mas, cara, vou ter que pegar aqui o Cruyff. Não, peraí. Deixa eu pegar o Casemiro. Deixa eu ver esse Henricão negócio aqui. Eu acho que ele joga de zagueiro, mano. Joga de zagueiro. A gente vai botar o Henricão de zagueiro. E a gente vai botar o Casemiro de meio campo central. Eita, nós. Olha esse Sanches. Ele é muito brabo, mano. Eu adoro esse Sanches. Mas aí, cara, eu posso melhorar ainda mais o meio campo central botando o Gullitão. Caramba, velho. A gente tá com Puskas lá, né? Nossa, mas peraí. Nossa Senhora. Não, vou pegar o Gullitão, vai. Aí eu vou fazer aquele esquema. O Vandeveen sai. Agora a gente vai fazer aqui uma mistureba linda, né? O entrosamento vai pro espaço. E o Gullitão entra ali. A gente vai assim, cara. Tem que botar o Henricão pro lado esquerdo. Time todo remendado do jeito que a gente gosta. De balinha ainda apareceu aqui pra dar mais uma gracinha no time. Pedre, Best. Nossa, o Sanches de novo. É, é pra jogar com o Sanches, rapaziada. Não tem jeito. Best, foi mal. O Best também apareceu duas vezes, mas eu vou de Sanches. E vamos fechar com quem? Ô, louco. Que cartinha doida é essa do Benzema, filho? Melhor em campo, Ligas Nacionais. Que cartinha linda. Bom, o Benzema é simplesmente o brocador do FIFA, então vamos de Benzema. O time fica assim, só com três pontinhos de entrosamento. Tá todo mundo meio que improvisado. Mas não tem jeito, mano. O time ficou bom, cara. A gente vai jogar assim mesmo. Ó, tem até treinador ajudando aqui. Vou pegar esse Mars aqui. E aí a gente tem o nosso Ultimate Traff. Com Puskas, Odgar, Rubem Dias, Davis, Sanches, Gullitão, Jairzinho, Martinelli. Nossa, aquele lado esquerdo ali, mano. Ficou muito brabo. Vamos pro jogo. Vamos ver o time do nosso amigo. Belezinho, né? Caraca, ele tá com o Sanches Tots. Também é brabíssimo. E hoje o confronto é cercado de expectativa. Que seja um grande jogo. Torço por isso, cara. O Martinelli já vai pra cima. Conseguiu escapar aqui. O Martinelli. Ai, na hora do chute. Odegar. Vamos. Nossa, no primeiro ataque, mano. Odegar pra fazer, velho. Coisa linda. 1-0. Martinelli brigou. Martinelli. Boa. Ó o Gullitão, ó o Gullitão, ó o Gullitão. Quase. Gullitão de novo. Vai, Jairzinho, vai brigar. Ui. 6 minutos, 2, 2, 2, 2, Jairzinho. Mano, o cara não conseguiu atacar ainda, velho. Ele é cheio de drible, tá? Ele é cheio de drible. Aí, ó. Boa jogada. Ele é bom, ele é bom. Tá impedido. Jogada de novo. Olha o chute. Que isso, mano? Que falha do goleiro bizonha. Pô, pior que o meu goleiro falhou no draft passado. Eu fiquei mó pistola. O cara deve tá pistolaço. O cara deve tá pistolaço. Ele vai existir, eu acho, mano. Não tem como. Não tem como. Depois que o goleiro faz isso, a vontade é de, mano, desligar o jogo na hora. Pior que não. Ele tá mexendo no time todo. Boa, meu goleiro. Boa, meu goleiro. Pegou o meu goleiro de novo. Ah, era no Jairzinho a bola, mano. Agora ferrou. Agora ferrou, agora ferrou. Golaço. Contra-ataque fatal. E o Benzema, que eu falo pra vocês, né? Não tem jeito. Ele sempre marca um golzinho, mano. Ai, ai, ai. Passou Pelé. 3x2. O cara conseguiu acertar o jogo dele, mano. Vai ficar difícil isso aqui, hein? Ó, vai ser tenso o segundo tempo. Pode ter certeza. Já tô ligado que vai ser tenso. O cara é bom, mano. Ele passa bem a bola, ele dribla bem. Ó, como ele dribla bem. Se liga, ó. 3x3, mano. Meu Deus, a gente vai tomar virada nisso aqui, cara. Foi jogado. Ai, não pode, mano. Não pode perder, velho. Boa jogada. Dominou mal o Jairzinho. Puskas, não perde, mano. Tão perdendo muito gol agora. Puskas. O que que foi isso, Puskas? Cruzamento do Puskas, o gol do gulitão, cara. Foi um Puskas, pô. Minha cabeça bugou toda. Foi um gol Puskas, só que não foi o Puskas que fez o gol. Foi o Gullit. Que isso, mano? Ó lá. Que bike linda, velho. Rapaz do céu. Agora tem que ficar ligado, que ele vai vir nervoso. Vai vir nervoso. Hum, boa, meu goleiro. Boa, meu goleiro de novo. Boa. Nossa. Ao lado, ao lado. Tudo igual. Tudo igual. Benzema de novo. Faz o gol, Jairzinho. Boa, Jairzinho. 5x4. Jairzinho fez. 5x4. Ih, rapaz. Tá com um cara que a gente vai tomar. Tá com uma cara que a gente... Ih, achou o Pelé lá. Boa, meu goleiro. Deixa eu tomar lá a sorte. Jogadaça, jogadaça. Foi uma defesa difícil pra segurar a vitória nos minutos finais. Golitão. Que defesa também. Vai, golitão. Caramba, não conseguiu. Um zagueirão aqui, mano. Opa. Tá maluco. Davis. Tocou mal o Davis, mano. Rapaz, jogada perigosa dele. Vai passar ali, não vai dar pra fechar. Aí, vamos tomar. Rapaz, voltou pra ele. Que isso? Que isso? Ele perdeu. Mano, o gol que ele perdeu, velho. Nossa senhora. Que jogo foi esse? Que jogo maluco foi esse? Nossa, mano. Minha mão tá até suando, tá? A gente começou 3x0. O cara jogava bem. Mas o nosso ataque ali no início foi muito forte. Ele vacilou. E depois ele recuperou, mano. E olha, teve vários momentos que ele tava muito melhor na partida. Foi tenso. Foi tenso o negócio. Eu nem mexi no time, pra vocês terem uma ideia. A gente teve ainda mais finalização que ele e mais posse de bola. Mas o jogo foi muito pegado. E teve a cereja do bolo, que foi o gol de bicicleta do Golitão. Que foi esse daí. Olha aí, rapaziada. Coisa linda. E assim, a gente termina o vídeo. Tamo junto. E até mais.